Rafael está no terceiro período do curso de Engenharia de Produção de uma faculdade particular de São Luís. Sem a ajuda da família, ela precisa trabalhar para manter o curso, que no início a estudante pagava apenas metade das mensalidades, graças a uma bolsa de estudos, hoje integral. Quando eu fiz o ingresso já no segundo, na ProUni, na segunda chamada de 2015, na primeira chamada não consegui, mas na segunda chamada, e aí já fui correr atrás de documentos, tudo, para que pudesse ingressar. O programa do Ministério da Educação oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições particulares de educação superior, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica a estudantes brasileiros sem diploma de nível superior, a partir do desempenho do candidato no Enem. Esta aqui, na capital maranhense, está com 265 novas bolsas para alunos do ProUni. Então, como não existe vazão nas universidades públicas, para todo esse público, então as vagas do ensino privado estão acessíveis para esses alunos, através de critérios do próprio programa, que nós julgamos super interessantes, que são 450 pontos no Enem, não pode zerar a redação. Os interessados em ingressar no processo seletivo do ProUni para o segundo semestre deste ano têm até às 11 horas e 59 minutos desta sexta-feira, horário de Brasília, para fazer as inscrições em uma única etapa, exclusivamente por meio da internet, no endereço eletrônico, site prouni.mec.gov.br. O processo é simples e em poucos minutos o estudante pode fazer a inscrição. Basta ficar atento. Ficar atento aos prazos, procurar os documentos, já com antecipação, antes mesmo de ser chamado, mas já ter todos aqueles documentos em mão, porque senão perder o tempo, perder a oportunidade. Mas a falta de informação e atenção sobre como ter acesso ao programa ainda prejudica muita gente, na opinião do diretor da faculdade. O processo é super simples. E assim, é interessante que normalmente as vagas que são oferecidas, elas não são todas preenchidas. Isso que é mais interessante ao mesmo tempo, porque ao mesmo tempo que nós percebemos tantas pessoas querendo estudar, mas o simples fato de vagas sobrar significa que algo dessa informação está faltando aí no meio do caminho.